Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje eu vou oferecer mais uma aventura, galera. Dessa vez eu trago pra vocês mais um jogo de terror, Notes of Obsession. E vamos lá, cara. Vê como é que esse jogo é. O jogo foi lançado recentemente. Pelo gemido, nós somos uma mulher. E é isso aí, galera. Deixa o like que ajuda demais e se inscreva, quem ainda não está inscrito no canal ainda. E vamos conhecer esse jogo. Vamos lá. Ok, cara. É muito bem feito o gráfico do jogo. Olha isso, cara. Olha o reflexo. Muito louco. Tudo bem. A gente nasce sem saber o que está acontecendo. Não diz nada, não tem uma informação do jogo. Só essa casa sinistra. Meu Deus do céu, está chovendo lá fora. Olha que irado. Essa porta abre. Não, não abre a porta. Caraca, que coisa bizarra. Provavelmente nós somos essa mulher aqui. Essa porta abre. Também não. Ok. Olha. Cara, tem uma faca, uma daga. Provavelmente a gente vai ter que usar ela. É para cá. Ai, cacete. Que sujo do caralho. A porta fechou sozinha. Meu Deus. A gente abre ela? Não dá para abrir. Meu Deus, que porta bizarra. Meu Deus. Ok. O que temos aqui? Nada. É para cá mesmo que temos que ir. Tem muita vela, mas parada muito louca por aqui. A cozinha. Ok. Estamos na cozinha. Tem um bilhete aqui. E a história se desenvolve com a mulher mais ou menos esperando o marido jogando rock. Que vem do rock. Uma coisa assim, muito louca no prólogo. Uma caixinha de música. Que isso, cara. Calma. Calma. Meu Deus. É nessa parte que aparece algum monstro por detrás. É isso? Deixa eu ver. Está trancado. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Estou começando a ficar com susto. O elefante bizarro. Ai. Ai. Deixa a porta atrás de mim. Calma. Calma, Nerely. Calma. Tá. Essa porta abre. Primeira porta que eu consigo abrir. Ok. Quarto da criança. Desenho da criança, mas não tem ninguém na casa. Somente a gente. E tem uma caixinha de música tocando aqui. Meu Deus. Interaja. Que mão bizarra que você tem, hein, mulher? Que caixinha bizarra também. Meu Deus do céu. O que é isso? Por que? Aperte o lado direito do mouse para poder abrir e fechar a caixa de música. Ok. Vamos abrir a caixa de música. Segure o botão esquerdo do mouse para ativar a música. Aperte o E para interagir com os símbolos. Vamos dar corda nessa caixinha. Dá para andar com ela? O que você está fazendo, meu irmão? Eita, cacete. Começou. Calma. Ah, entendi. Entendi, entendi. Entendi, entendi, entendi. Temos que seguir esses traços. É isso? Da corda, da corda. Bota no máximo. Vai. Ai, meu Deus. Como assim, cara? Como assim, cara? Eu saí? Como assim eu saí? O que é isso? Ai, meu Deus. Eu acho que que porra é essa, cara? O que é que está... Como assim? O que é para fazer com isso? Fecha a caixa de som. Olha a porta. Não abre. Não abre. Tem que ter com a caixinha. Ok. Interage. Ah, é aqui. Tem que apertar o E em cima. Dá mais corda. Que loucura esse jogo, cara. Nada. Não é por aqui. Meu Deus. Tem uma luz piscando aqui, bizarramente. Ah, está aqui o símbolo maldito. Escondida na televisão. Eita, cacete. Ai, meu Deus. Que isso? Chamado? Não. Vai. Agora qual que eu... É, nessa hora... Abriu. Mas eu voltei para o closet. Como assim, cara? Eu voltei para o... Da corda, da corda, narilho. Eu estou preso no closet. Que parada... Que viagem é essa, meu irmão? Ai, eu vi passo. Está batendo na porta, cara. Calma, 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 calma. Isso é só um jogo de terror. Ai, não, 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 não. Não, cara. O que é que eu faço? Eu não sei. Da corda. É só isso que eu faço. Ai. Apagou a luz. Calma. Ai, meu irmão. Abre essa porta. Eu quero sair daqui, cara. Eu tenho claustrofobia. Mentira. Não tem mais no jogo. Ai. Abriram. Não, não, não foi eu. Calma. Calma, seja o que você for. Eu tenho uma caixa de música. Aperte control para agachar. Como assim, cara? Eu tenho que passar por baixo disso? É isso? O que está me mandando fazer? Ai, meu Deus. Ai, essa televisão maldita. Cadê os símbolos? Cadê os símbolos? Aqui no chão. Ok, aparentemente tem que apertar, achar eles em tudo quanto é... Agora vai. Agora eu vou descer. É isso? A janela está aberta, cara. Quem abriu essa janela? Está frio. Não vai. Será que é alguma coisa aqui? Vê. Aqui dentro. Por que eu fico tocando essa caixinha de música? Daí agora eu não entendi o motivo de ter que ficar fazendo isso o tempo todo, cara. Meu Deus. Esse telefone está me assustando. Aqui. No chão. Escondido. Ai. Ai, 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 ai. O que é isso, cara? Para com isso, meu irmão. O que eu faço agora? Tenho que ter mais algum símbolo para poder desbloquear. Onde que está esse maldito símbolo? Cara, essa musiquinha tocando é a parada mais bizarra de todos. Para de tocar não, filha. Para de tocar não. Nada para cá. Aqui. Ok. Conseguimos. Completamos a porta. É isso? Deve ser. É isso. Ah, eu voltei para o quarto, cara? Como assim? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Vai rápido, 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 rápido. Agora tem que fugir? É isso? Não, não guarda não, cara. Você está rindo? Por que você está rindo? Qual a graça? Guess who? Ai! Filha da mãe. Ah, o que? Como assim, cara? A gente veio parar aqui embaixo? Ah, meu Deus. Tá. Aqui é o símbolo. Na estante. Ai, meu Deus. O que foi isso, cara? Que brincadeira de mau gosto é essa, cara? Ah, fui. Na estante agora. Ih, vamos ter que pegar a daga? Será que é isso? Vamos pegar essa arma? Matar quem está aqui na casa? É isso? É na corda? É aqui? Ah, aqui. Tem na parede, no quadro. Ah, meu Deus. Tem que completar. É isso. Tem que completar o armário. Faltam mais cinco símbolos. Continua tocando. Essa porta abre. Não, não abre aqui. Tô começando a entender agora. Uhum. Será que é aqui dentro? Meu Deus. Calma, 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 calma. A cozinha, a sala. Ah, esse aqui é o meu quarto? Eu nem tinha visto o meu quarto ainda. Tem alguma nota aqui no quarto? Ai, meu Deus. Que barulho? Sai! Nada. Fechado. Opa, barulho. Som. Aqui. Na gaveta. Ai, meu Deus. Ai. Tem um bicho aqui, cara. Que porra é essa, meu irmão? Ai, meu Deus. Que parada bizarra. Como é que explica isso, meu irmão? O que eu faço na minha vida agora? Eu tô agachado. Para de agachar. Isso. Falta mais uma. Onde que tem agora? O que falta agora? Onde é que falta agora, cara? A corda. Nossa. Será que é lá em cima? Aqui. Tem mais uma. Danada. Ok. Temos quatro. Falta mais dois. Mais três. É isso? Vamos ver se no quarto aparece agora. Ai. Ai, caralho. O que é isso? Eu acho que é lá em cima, cara. Não tem. Não tem nada aqui. É lá em cima de novo. Não. É aqui em cima. Não é possível. Vou ter que subir para o segundo andar. Ai, meu Deus. Calma, Andarilho. É só um jogo. O que tem aqui dentro, cara? Uma dispensa. Não posso me trancar. Aqui. Mais uma. Quatro. Faltam mais duas. Pelo que eu entendi. Ai, ai, ai. Está ali. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Ai, meu Deus. Ai, não, 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 não. Ai. Caralho. É lá em cima. É lá em cima. Ai, que bicho desgraçado, cara. Não, 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 não. Sai, sai. Sai daqui. Sai, sai. Acho que ela é... Ah, ela é atraída pelo som. Ela é atraída pelo som. É isso? É isso. Ela é atraída pelo som. Então vamos parar de tocar. Correto? Vamos parar de tocar. Ah, meu Deus. Agacha. Vai, bota que eu sei que está aqui. Bota que eu sei que está aqui. Toca. Toca rápido. Toca rápido. Toca rápido. Vai, 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 vai. Peguei. Agora para de tocar. Caraca. Ai, meu Deus. Para de tocar essa música, desgraça. Tá, tá bom. Quatro. Falta mais uma. É isso? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. O que é isso, cara? Sai, sai. Sai de mim. Não para de tocar, não, filho. Não para de tocar, não. Falta só mais uma. Deve ser um quarto. Só pode ser um quarto. Eu não achei nenhuma de estar no quarto até agora. Aqui. Na cama. Achei. Agora vai. Agora vai. Desliga essa porra de caixinha de som. Ai, meu Deus do céu. Vai, cara. Vai, pega essa daga logo. Pega, 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 pega. Peguei. Pega. Ah, piso. Pega. O que acontece agora? Vou matar ela. Isso. Vou matar o monstro. Ai, meu Deus. Mata. Não consigo. Isso. Matamos o monstro. Mas, por que o sangue está na cara da criança? Cadê a criança? Será que a criança é um monstro? Porque o quarto dela estava totalmente zoneado e ficou arrumado depois. Sensacional, cara. O jogo é legal. Assusta pra caramba. E é isso aí, meus irmãos. Deixe no comentário o que você achou desse jogo. Notes of Obsession. O link pra baixar está aqui embaixo. O jogo é gratuito. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Pelo carinho. O canal, cara. Deixa o teu like. Se inscreva. Se está chegando agora no canal. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Um forte abraço. Um forte abraço.